Olá gente, eu sou o Gilson Peranzetta e estou aqui para falar de um grupo maravilhoso. Quero recomendar a vocês esse grupo musical, que é o Imolinari Camerata Musiti. É uma coisa muito linda. Eles fazem uma mescla de música erudita com música popular e é muito, 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 muito de bom gosto, muito lindo. E esse grupo é formado pelo pianista-arranjador Robério Molinari, pela soprano Helen Isolani, pelo tenor Tata Simpa e pelo tenor Néstor Gurri. Eu conheço o Robério há muitos anos e sei da excelência do trabalho do Robério. Então, juntou, eles juntaram essa, fizeram essa camerata e o disco é maravilhoso. Vocês precisam conhecer, é muito lindo. Eu recomendo a vocês. Um beijo.